Vem aí, Neopade, dia nove de março, no Campo em Mazeta, em Marau, a tarde, som automotivo, e a partir das vinte, duas e trinta, com os DJs, com os DJs, DJ Leozinho RS, e mais dois super DJs surpresa, tocando a noite toda, haverá seguranças no local, proibida a entrada com bebidas, e menores de dezesseis anos, somente com autorização, e mais, e vai no cavalinho, vai, vai, cadeira maluca, tequileiros, touro mecânico, pinturas, pulseiras neão, e piscina liberada, antecipados trinta reais, os cem primeiros acessos, ganham um copo personalizado, Neopade, imperdível!